Fala galera, beleza? Eu sou o Ju Sub Zero e bem-vindo aí ao canal Tutodons, trazendo para vocês um aplicativo que em hipótese alguma pode faltar aí em sua TV Box ou no seu celular, ou até mesmo no seu tablet, né? Ou seja, qualquer dispositivo aí, desde que seja Android o sistema operacional dele. Eu trago para vocês o Kill Apps Pro, é isso mesmo, eu trouxe a versão aí Pro para vocês, não vai precisar de pagar nada, ela custa R$ 5,99, mas aqui é de graça, mas eu vou deixar o download limitado, certa quantidade de download aí terei que remover ele, porque senão eu posso trazer problemas aí para o canal, para os direitos autorais. O Kill Apps é fodástico, ele identifica vários aplicativos que estão abertos em segundo plano aqui, tá vendo? Aplicativos lançados, ele fecha tudo, ele é fodástico, não tem como não galera, você não pode em hipótese alguma ficar sem esse app aqui. Isso aqui, esses aplicativos lançados em segundo plano, ou seja, quando você abre um aplicativo lá, muitos deles não fecham, você fecha lá, mas ele continua aberto e escondido, tá? Gerando receita para as empresas lá, isso mesmo, gera propagandas ocultas e você não está ciente disso, isso é o que causa travamento no seu celular ou na sua TV Box. Ao abrir o aplicativo aí, você pode instalar ele, eu estou utilizando aqui na minha TV Box, então eu coloquei só a setinha do mouse para facilitar, ele vai vir com esse fundo branco, eu não gosto muito, então você vem aqui nesses três pontinhos, configurações, logo depois nós vamos em temas, em seguida, vamos habilitar escuro, essa opção escura só está disponível na versão Pro, que é essa aqui, tá? Na versão grátis ela não está disponível. Vou voltar aqui, ele vai atualizar, ele reiniciou, prontinho, que ele te mostra a quantidade de memória que você tem, ó, que está sendo usada no momento, tá? E a quantidade de memória é livre sua ainda. Aqui embaixo, os aplicativos lançados, só tem três aqui, ó, é quatro no caso, né? O Chrome, Firefox, Netflix e o Trevor Center. Então, eu vou mostrar para você o que vocês vão fazer. Aqui, ó, ele tem a opção do usuário, aqui do sistema, estão os aplicativos do sistema, que essa opção é perigosa, tá, galera? É perigosa aí, então saiba o que vocês estão fazendo aí, tá? Aí ele vai aumentar aqui, ó, olha a quantidade agora, tá vendo? São os aplicativos do Android aí que estão em segundo plano. Olha aí, olha que fodástico aí, ó. Então, eu vou deixar os aplicativos, inclusive o Android aqui, essa box, TX9 Pro, né? Foi enviado aí pelo Vladimir, da Didflix, cara, é fodástico, tá, galera? Ele tem os melhores preços aí, em questão de box do mercado. É só o original, só o original, ele que enviou essa box pra cá. Estarei deixando o WhatsApp dele, eu não vou deixar o website, não. Vou deixar o WhatsApp, eu faço é desse jeito, tá? Não tem nada de entrar no site, preencher formulário, não. Vocês irão conversar lá e com o dono. Essa box, a TX9 Pro, ela tem já um Q Apps pra ela, tá? Ah, esse aqui não, esse aqui, vou baixar aí, vou utilizar. Eu vou desabilitar a opção do sistema aqui, só pra gente fazer só com os aplicativos do usuário, que no meu caso são esses aqui, ó. Os aplicativos que eu instalei ou que já vieram pra box lá, geralmente os donos de loja instala alguns apps, né? Fazer propaganda também. Aqui vocês vão fazer pra estar utilizando. Você vem nesse botão aqui, ó, tem duas opções de fechamento. Em muitas box, esse botão aqui não vai funcionar. Eu não sei se é o caso dessa, porque eu ainda não testei aí o Q Apps, o Q Apps aqui. Vou tentar fechar. Ele vai impedir, tá? Com as três permissões aí, eu já localizei ele aqui em cima. Então, vou dar a primeira permissão. Eu acho que duas ou três permissões, se não me falem a memória. Vou voltar. Tá, mais uma vez. Vou tentar clicar lá de novo. Olha lá, já fechou. Tá vendo? Ele já começou a fechar os aplicativos aqui. Olha que fodástico, ó. Muitos aplicativos e não conseguem fechar. Vamos ver aqui, vou tentar abrir ele de novo. Pronto, fechou tudo. Muitos aqui, ó, e não conseguem fechar, vem pra essa página aqui, ó. Falha, fala de fechamento. Aí, só sair do lado do aplicativo que não consegui fechar. Pena que não deu o que tu vai mostrar. E clicar no Xzinho que aparece ao lado, tá? Então, galera, não fique sem esse app aí em hipótese alguma, tá? Veja que já até caiu um pouco aqui a quantidade de memória RAM. Ele facilita demais a sua vida e deixa a sua box fluir bastante. Link de download na descrição. Na descrição também tem um contato aí com o Vladmida de Netflix. Galera, agradeço a vocês aí demais pelo apoio que vem dando ao canal. E tá? Que Deus abençoe aí a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Sim. Audio Jungle.